O que é que é? Vai rolar o upper de graça pra todo mundo? Se eu ganhar eu vou pagar, quem tiver aqui vai receber o upper de graça. Esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado O canal onde quem trabalha é o seu dinheiro A gente vai comer hoje aqui no Barrequim Ou vai comer no McDonald's?